A nossa visão é de comprometimento com o resultado do cliente, não o comprometimento só com o produto. A BB está trazendo para a gente linhas novas de produtos, linhas de soft start, linhas de bornes. São produtos com novas tecnologias. A tendência agora do mercado é que os produtos se tornem mais compactos, que a eletrônica se incorpore à elétrica e os produtos possam ter novos dimensionamentos, possam ter novos níveis de alcance. A primeira diretriz é nesse momento a gente levar a classe contábil a tão esperada a construção da nossa sede, que demos início com a compra do nosso terreno, nosso programa de educação continuada, que vamos estar muito fortes trabalhando nesse momento de tanta evolução, unir a classe contábil como um todo, que já é unida, transformá-la mais unida, e levar a informação de valor para a sociedade, principalmente a sociedade empresarial e de governo. Para a Línia, o desejo de toda a sorte do mundo, ela é muito inteligente, capaz, empreendedora, comunicativa, então ela tem tudo para dar muito certo. E já está dando, né? O livro está lindo, especial, e o pessoal que lê vai gostar muito. Parabéns, Línia, um beijo. É o melhor da Bahia, é o frango que todo mundo conhece, quem não conhece precisa vir conhecer, tá? O frango que é diferenciado, a maneira de ser feito e tudo. Nós temos também, temos picanha, temos carne do sol, picanha do sol, picanha suína, temos carneiro, coelho, tá? Tem outras opções aí, para que não é só frango. O frango é o carro-chefe, o frango representa um bom percentual de vendagem. Nós tivemos um produto de excelente qualidade, nós tivemos um crescimento em média de 17%, e estamos também mudando a nossa planta, para que a gente possa aumentar em torno de 35% a 40% a produção do queijo reino milano. A gente, inclusive, foi impressionante, que nós recebemos e-mails e cartas de consumidores elogiando a qualidade do produto, e isso aí mostra que a nossa marca está forte, e estamos aí. No bairro de Brotas, o novo salão de beleza, que é o Dona Bela, chegou com inovação, é um lugar bem fácil de você chegar, na esquina aqui do Aristide Maltês, trabalhamos com todo tipo de serviço, aqui você vai ter o cartão Fidelidade, que a cada 10 serviços que você fizer, o 11º é de graça, e ao mesmo tempo, você vai estar concorrendo a cada final de mês, a um dia da beleza. Se você quer marcar um horário, liga para o telefone da gente, que é o 3276-3732, marca seu horário, a gente está conseguindo atender no horário marcado.